Oswaldo Pereira de Souza, de 66 anos, foi preso em casa Ele é acusado de matar a jovem Pâmela Carneiro de Araújo, de 19 anos Ela foi encontrada morta às margens de uma represa no residencial Campos Elísios com sinais de violência A delegacia de homicídios, no dia que recebeu a notícia de que a Pâmela foi achada morta com sinais de violência, de agressão no rosto principalmente Já iniciou a investigação do caso como homicídio E aí passamos a colher as imagens das câmeras de segurança do trajeto entre a casa dela e o local em que ela foi encontrada morta Nessas imagens, é possível ver quando o suspeito aborda a vítima e logo depois carrega ela na garupa da moto Segundo a polícia, ele teria ficado com Pâmela perto da represa por 15 minutos e depois a deixado sozinha Ele foi perguntado o motivo pelo qual um senhor de 66 anos pega uma menina deficiente mental, com idade mental de 7 anos e a leva para o meio do mato e a deixa lá sozinha Ele diz então que fez isso porque ele estava preocupado com ela Então ele traz uma narrativa que não faz nenhum sentido o que para a polícia civil é mais um elemento que mostra que ele foi o responsável por essa morte O material genético do suspeito já foi coletado e o laudo pericial deve ficar pronto em 10 dias A polícia civil requisitou que a polícia científica elaborasse um laudo pericial confrontando o DNA desse preso, do Osvaldo, com o material que foi encontrado debaixo das unhas da Pâmela Então esperamos que esse laudo seja concluído nos próximos 10 dias O caso Pâmela faz um alerta para a crueldade dos crimes sexuais e violência contra a mulher Casos de estupro podem ocorrer, inclusive dentro do casamento Eu entrei com a Lei Maria da Penha Não foi fácil, foi um tempo bem difícil Mas eu venci, eu estou aqui Essa defensora pública acredita que as políticas de prevenção contribuem para que as vítimas denunciem mais Um dos crimes que são muito comuns é o estupro de vulnerável Quer dizer, criança e adolescente Geralmente, mais de 70% são cometidos por pessoas do âmbito da família Então até que isso saia de uma cifra oculta Até que essa criança consiga conversar com alguém e falar sobre esse crime Isso se dá também em virtude de uma capacitação muito grande Da rede, de atendimento, de campanhas como Faça Bonito, por exemplo Para falar da importância de se perceber o estupro e de se denunciar também Segundo dados revelados no mapa da segurança pública Houve um aumento nos registros de casos de estupros em todo o país No total de 80.757 casos somente em 2023 Um aumento de 1,54% se comparado ao ano anterior Que registrou cerca de 1.200 casos a menos Aqui em Goiás, de janeiro a março deste ano Foram registrados 160 casos de estupro No ano passado, foram 720 em todo o estado Se for uma mulher adulta, é importante que ela traga esse conhecimento à delegacia Por exemplo, para denunciar esses crimes Ela pode contar também com o Ministério Público, com a Defensoria Pública Para todas as informações pertinentes aos direitos que ela tem nesse cenário Para crianças e adolescentes tem outros caminhos também Além da delegacia, que está sempre de porta aberta A Defensoria também consegue auxiliar Também é importante o cenário dos conselhos tutelares Que eles também se colocam como porta de entrada Para recebimento dessas denúncias e encaminhamento E acionar, sobretudo, a rede de proteção Os familiares próximos dessa criança e adolescente Para tirar dessa hipótese de exploração de violência sexual